Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. A receita de hoje é aquelas de casa de vó. Uma broa cremosa de fubá, bem gostosa para você tomar com seu cafezinho da tarde. Vocês vão amar. Broa cremosa com queijo. Fica maravilhoso e super fácil. Tudo no liquidificador. Bora lá que eu vou te ensinar. Bom pessoal, antes de começar a fazer nosso bolo, que a gente vai fazer tudo no liquidificador, eu vou falar para vocês os ingredientes. Aqui nós vamos usar 3 ovos inteiros. Eu estou medindo tudo num copo de 250 ml. Você pode medir no copo ou numa xícara de 250 ml. Tenha isso como medidor. Então, um copo de açúcar. Se você quiser diminuir o açúcar, ao seu critério. A receita pede um copo. Não fica doce demais. Um copo de açúcar. Um copo de fubá. Fubá mimoso, daquele fininho. Meio copo de óleo. Dois copos desse aqui, de leite integral. E um iogurte natural. Se você não quiser usar o iogurte natural, você acrescenta mais meio copo de leite, tá? Ou iogurte natural ou mais meio copo de leite. O pó royal. Uma colher de sopa bem cheia. E os queijos, que vai ficar também ao seu critério. Aqui eu optei por grana padano, que é esse queijo aqui que lembra muito parmesão. E o mussarela. As quantidades são um copo de grana padano e meio copo de mussarela. Você pode usar meia cura, parmesão. Pode juntar esses queijos todos. O queijo fica a seu critério, tá? Mas mussarela, grana padano, meia cura e parmesão ficam ótimos. Aqui eu já untei uma forma com manteiga e fubá. Eu vou deixar na descrição as medidas. E na descrição também vai estar todos os ingredientes, tá? Então vamos lá. Vamos colocar o leite. Leite integral. O óleo. Meio copo. O açúcar. Os ovos. O iogurte natural. O queijo. Estou usando um copo de grana padano e meio copo de mussarela. Eu estou falando tudo em copo porque eu acho que facilita bem. Todo mundo tem copo em casa, tá? Copo e xícara. Eu estou medindo tudo em copo, gente, porque assim facilita, tá? Todo mundo tem copo em casa, então facilita. Usa o copo com o medidor. Mãe. E o copo de fubá. Agora é só misturar, bater tudo por uns 2, 3 minutinhos, tá? Dá uma paradinha, se necessário, pra você limpar as bordinhas. É uma massa super líquida, então não se preocupe, tá? Ela é líquida assim mesmo. Não tá dando errado, não. Tá certinho. E não vai farinha também. Isso é uma broa cremosa. Vamos lá. Bater 2 minutinhos, tá? Ó, gente. Desliguei. Agora nós vamos misturar o fermento em pó. Não coloquei sal na receita, porque os queijos já tem sal. Então não precisa da pitada de sal, tá? Então, agora colocar o fermento e misturar. Vamos lá despejar nossa broa. Eu gosto de broa bem fininha, por isso que eu tô usando uma forma retangular, que eu gosto de... Broa eu gosto de fazer nesse tipo de forma. Então, se você quer uma broa mais altinha, faça em outra forma ou numa forma menor, tá? Ó, gente. Forno, 180 graus, 45 minutos. Já volto pra mostrar pra vocês. Ó, pessoal. O bolo já ficou pronto. Ele, na verdade, já ficou pronto tem uns 10 minutinhos. Mas é sempre bom você deixar ele dar uma esfriada boa. Porque ele quente não valoriza tanto como ele é gostoso e como ele é bonito. É, mas se você quiser comer assim que sal do forno, fique à vontade. 45 minutos. Eu gosto dele bem moreninho. Então, se você gostar dele mais clarinho, ele estando assado, faz o teste. Como ele é muito cremoso por dentro, pode ser que você vai fazer o teste do palito e vai parecer que tá cru. Então, 45 minutos. Se o seu forno não tiver muita potência, você deixa 200 graus, tá? Mas 180 graus é o suficiente. Gente, vou partir aqui pra vocês, ó. Montei uma mesinha de café, porque esse bolinho pede um café. Esse aqui é daqueles tipos de bolo, de broa. Tô falando bolo, mas é broa. Que, gente, ela é boa. Quente, fria, no dia seguinte. Ó. Olha. Olha. Não sei se vai dar pra ver a cremosidade dessa broa. Ficam uns pedacinhos de queijo, ficam umas pontinhas brancas, que é o queijo, tá? Às vezes, o seu pode ser que fique até dividido. O queijo com a massa. Ó. Vou mostrar pra vocês a cremosidade dela. Olha isso. Gente, o gostinho de queijo. Sério. Ai, meu Deus. Não sei nem o que dizer, porque junta com queijo, com iogurte, fica um sabor sensacional. Ó. Só fazendo pra saber de verdade o que eu tô falando. Sério. Hum. Ai, gente. De verdade. Maravilhoso. Façam aí na casa de vocês. Me marca no Instagram. Ó. Tá bom? Só façam essa receita. Vocês não vão se arrepender. Ó, com a mesinha assim de café. Hum, que hoje bom. Vamos achar. Olha isso. Olha essa broa. Então, pessoal. Receita fácil, não é? Então, quero ver todo mundo fazendo. Marcando no Instagram. Vou deixar o link do Instagram aqui embaixo. Também tem o Facebook. Tem o grupo no Facebook pra você ir lá e participar. E não deixa de se inscrever no canal se você não é inscrito. Quando se inscrever, ativa todas as notificações. Assim, toda vez que eu fizer uma receita nova, você será notificado. E, gente. Não deixa de deixar comentário. De deixar like. Isso ajuda muito o canal a crescer. Beijos. Até a próxima receita. E aí Obrigado.